Olá povo de Deus, povo abençoado, tudo bem com vocês? A receita de hoje, nós vamos estar fazendo uma deliciosa linguiça assada com batata. Essa linguiça, minha gente, fica uma delícia. E eu, antes de nós irmos para a receita, eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus e quero agradecer cada um de vocês que tem me acompanhado nesse canal, tem compartilhado aí os vídeos nas suas redes sociais. O meu muito obrigado é que Deus continue abençoando você e a sua família, que a proteção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, tá bom, meus amores? E vai deixando aí o seu like, tá? Porque você deixando o seu like vai me ajudar muito para que eu possa continuar postando aqui vídeo para vocês, tá bom? Agora vem comigo, vamos fazer essa receita. Na minha vasilha, eu tenho 340 gramas de molho de tomate, tá? E aqui dentro eu vou colocar 4 colheres bem cheias de maionese. Nós vamos estar fazendo essa misturinha aqui para colocar na batata. Ó, coloquei aqui 4 colheres de maionese. Eu tenho aqui 2 cebolas picadas, tá? Fica bem pequenininho. Coloquei aqui as 2 cebolas picadas. Eu vou colocar 2 colheres de sobremesa rasas de sal, tá? Assim, ó. Vendo? Ó, 2 colheres rasas de sal. Eu vou colocar aqui 2 colheres de sobremesas. Vou usar a mesma que eu usei para o sal de chumichuí, tá? Ó. 2 colheres. Eu tenho aqui orégano. Vou colocar 1 colher de sobremesa cheia de orégano. Tudo aqui em cima do molho. Eu tenho aqui, ó, suco de 2 limões, tá? Então, espremi aqui 2 limões e eu coloco aqui o suco. Agora, eu vou mexer. Eu vou incorporar aqui os ingredientes, tá? Ó, assim. Se você quiser colocar aí cebolinha, salsinha, é a gosto, tá? Pode colocar. Mas eu não vou colocar, só coloquei aqui o orégano e o chumichuí. Tá tudo misturadinho. Eu tenho aqui já descascadas 1 quilo e 300 gramas de batata, tá? Então, eu tenho aqui 1 quilo e 300 gramas de batata. Elas já estão descascadas, já estão prontas. Descascadinha. Eu vou pegar aqui, ó, essa mistura e vou misturar tudo junto aqui, ó, na batata. Então, aqui na vasilha mesmo. Agora, eu vou pegar aqui as batatas e vou colocar aqui, ó. Vou passar as batatas todas pra cá. E agora, eu vou fazer isso. Vendo? Ó. Ó, tá tudo misturadinho e o cheiro já está muito bom. Peguei aqui a minha assadeira. Vou pegar toda essa batata aqui com esse molho e vou virar aqui dentro. Vendo? Ó. Assim. Gente, é um prato barato e muito gostoso. Faça aí na casa de vocês, pra sua família. Eu tenho certeza que a sua família vai amar. Vai adorar essa linguiça assada com batatas. Vendo? Tá tudo misturadinho aqui. E aí, as minhas batatas, pode observar que eu não cortei elas. Porque elas são pequenas. Se as suas batatas aí for grandes, aí corta elas ao meio, tá? Porque o tempo que elas vão ficar cozinhando lá no forno, já é o suficiente pra cozinhar, tá? O meu forno já está lá pré-aquecido em 250 graus. Mas vai de forno pra forno. O seu pode esquentar mais rápido, pode esquentar menos ou mais. E aí, você vê direitinho, tá bom? Ó, tá tudo aqui, ó, misturadinho. Eu tenho aqui 1 quilo e 600 gramas de linguiça, tá? É linguiça fresca, tá? Já estão limpinhas. Eu vou pegar essas linguiças e vou colocar aqui no meio, ó. Vou colocando elas todas aqui no meio. Colocar elas aqui, ó, entre as batatas. E quando eu terminar aqui de colocar as minhas linguiças, eu vou levar lá no meu forno e vou deixar lá cozinhando. Depois que estiver prontas, que estiver assadinhas, aí eu vou ligar o dourador pra dar uma gratinada nas batatas, tá? E aí, eu volto aqui mostrando pra vocês, tá bom? As batatas e as linguiças já assadinhas. Tá bom, meus amores? Ó, deixa eu mostrar. Olha esse suplá, gente. Esse suplá que eu fiz. Eu tenho mais uns 3 modelos de suplá. Pra quem não sabe, né? Eu tenho outro canal de crochê. Eu adoro, eu adoro as minhas peças que eu faço. Eu amo. Minha gente, agora eu vou levar lá, vendo, ó, no meu forno. Aí é tamanho família, né? Isso. Aqui é tamanho família. Não sei se vocês têm observado que as minhas receitas aqui que eu faço é bastante. Pra 6 pessoas, né? É, pra 6 pessoas. Então aí, se a sua família for menos do que a minha, menos pessoas do que a minha, aí vocês podem estar fazendo aí a metade da receita, tá bom? Então agora eu vou levar lá no forno e depois eu volto aqui mostrando pra vocês como que ficou a minha linguiça assada com batata. Olha, minha gente. Pronto, minha gente. Já está pronta a minha linguiça com batata e maionese. Como que ficou? Gente, ficou maravilhosa. Saborosa. Tá um cheiro aqui incendiando a minha cozinha. Ficou suculenta. Ficou bem assado. Eu deixei... Gente, o meu forno, ele não é muito potente, tá? Então eu deixei no meu forno duas horas. Ficou duas horas assando, tá, meus amores? Depois de duas horas que ficou assando, aí eu liguei o grelhador, tá? Pra dourar por cima. Então eu tirei da minha assadeira, passei aqui para a minha vasilha, para o meu refratário de vidro e ficou assim. Ficou assado, ficou no ponto, tá? Então no meu forno ficou duas horas. O seu forno aí pode ficar menos, tá bom? Então deixa aí assando, deixa dourando pra ficar bem lindo, bem gostoso. Tá bom, meus amores? Agora eu tenho aqui, ó, cebolinha e salsinha. Colhi diretamente da minha horta e agora eu só vou colocar aqui, ó. Pra decorar. Ó, minha gente, eu adorei, adorei, adorei. Vou estar fazendo sempre. Gente, o cheiro verde é a gosto, tá? Vocês não gostam. Se vocês não gostam, não tem problema. Mas como é que em casa todo mundo adora cebolinha e salsinha. Olha que linda, minha gente. Meus amores, ficou uma delícia. Ficou bem cozido, suculenta. Meu Deus, a batata ficou assada. Esse molhinho, tudo de bom. É isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero te agradecer por ficar até o final desse vídeo comigo. O meu muito obrigada. E antes de finalizar esse vídeo, pra você que tá chegando agora, você que ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Para que eu possa continuar postando vídeo aqui pra vocês. O meu muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima receita. Um abraço. Tchau, tchau. Fica todos com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigado.